Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos chegando em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina E queria que vocês nos acompanhassem na chegada, fizemos um vídeo meio rápido Mas o convite está feito, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, estamos chegando aí na cidade de Uruguaiana Vamos mostrar um pouquinho aí do trajeto que a gente faz aí sempre que chega em Uruguaiana A gente está vindo de Chapecó Viemos ali por Sarandi, pegamos E depois Juiz Essa é mais ou menos a nossa rota BR-472 É a rota que a gente veio Na verdade acho que para lá tem até outra numeração que eu não lembro agora o nome A numeração Mas aqui Um trecho para cá é BR-472 Então aí chegando em Uruguaiana, Rio Grande do Sul Um Acho que eu já fiz vídeo aqui assim galera Nesse trechinho aqui eu já nem lembro Mas são tantos vídeos que a gente faz né Se eu fiz Me desculpem Até podem comentar aí Galera Galera, quero hoje em especial Em especial Mandar um abraço para todos os inscritos do canal Todos, sem exceção A todos aqueles que estão chegando no canal Quero... Quero agradecer aí por estarem se inscrevendo Aqueles que estão chegando no canal Espero que gostem do nosso conteúdo Espero que curtam As nossas imagens A gente tem feito sempre com muito carinho Para todos vocês Beleza? Aqueles que já são inscritos há muito tempo Ou algum tempo Meu muito obrigado por continuar nos aturando Por continuar nos acompanhando É uma satisfação ter você sempre Em nosso canal aí Nos assistindo Beleza galera? Bom, aqui a gente vai pegar para a esquerda Se a gente seguir reto A gente vai para o lado argentino Então a gente vai pegar para a esquerda Que a gente tem que fazer toda a documentação Para depois passar para lá Então a gente está indo para o pátio da empresa O pátio onde a gente fica lá Que tem o nosso representante Aqui da Transportes Grau Então galera Aqui ó, se seguir reto aqui Vai para o centro de Uruguaiana E nós vamos fazer um meio que um retorno aqui Pegar para o outro lado Eu parei ali porque Vinha dois cabos Mas eles pararam também então Seguimos Galera, então Mandando um abraço Especial então Para todos os inscritos Todos Sem exceção Queria convidar vocês Que estão assistindo esse vídeo A comentar Deixe seu comentário Nosso vídeo Deixe seu like O like ali galera É o joinha né Para quem não sabe O like Tanto positivo quanto negativo A gente aceita Se 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 for negativo É porque a gente tem que melhorar em alguma coisa Então deixe seu comentário Explique o porquê Isso vai ser bem vindo para nós também Para o nosso Futuro aí Aqui BR290 galera Beleza? Que já temos na outra BR290 aqui ó Essa BR vai sair lá Em Porto Alegre Sai lá em Porto Alegre lá Então A BR290 É Então Os likes aí serve também para a gente tentar melhorar Ou Tentar Ver o que a gente está errando Então deixe seu comentário Deixe seu like Você que não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Nos ajude aí O canal crescer Né? Então É Você se inscrevendo Você que assiste nossos vídeos e não é inscrito Então se inscreva E você vai ajudar o nosso canal a estar crescendo É Queria Agradecer aí o pessoal que está apoiando o canal A Credsim Santa Vitória do Palmar A Larissa e a Ingrid lá Estamos apoiando aí na Na divulgação do nosso canal E a gente também É Também fazer nossa parte aqui divulgando a empresa deles As meninas lá Então você que precisa de um financiamento aí Para o seu carro Quer comprar um carro novo Você que é aposentado Procure lá Credsim lá Que as meninas vão conseguir Ótimas taxas para vocês aí Ah Um abraço também para o Ricardo Fujiwara Lá da Express Designer A Express aí que está sempre nos dando um apoio aí O Ricardão aí O Ricardão Essa foi boa né? O Ricardo aí Um grande parceiro meu de muitos anos Tenho uma consideração muito grande por ele E o Ricardo faz um trabalho esplêndido lá É... Ele trabalha com É... Placas É... Placas de... De... De comércio Enfim Tudo com LEDs E... Um negócio muito doido lá assim Eu acho muito, muito louco o trabalho dele Um trabalho muito bonito Então... Um grande abraço para o... Para o... Para o Ricardo lá É... O Ricardo então trabalha com... É... Audiovisual né? Audiovisual lá é... Trabalho esplêndido É... Um abraço também então para a galera do GFS Para o Fronteira Sul Lá na Fronteira Sul Né? Galerinha aí do... GFS Carreirinha Robson Reboliço O Animal Toda essa galera aí Que está sempre nos acompanhando O Alicate Ixi... Eu não poderia nem ter citado o nome Porque é muita gente galera E todos aí são grandes parceiros nossos Então um abraço para essa galera E quero convidar todos que estejam assistindo o vídeo então A... A compartilhar o vídeo galera Compartilhe aí no seu Facebook Compartilhe no seu... No seu... Nas suas redes sociais Vai ajudar o nosso canal a crescer Você que tem amigos aí que de repente não conhece o nosso canal Eles vão ver lá e vão acabar se inscrevendo também E uma coisa leva a outra E isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer Então convido vocês a compartilhar nossos vídeos galera Compartilhe aí nos ajuda Você que curte e gosta do nosso canal Beleza? E é isso aí então estamos chegando aqui ó Eu até esqueci, fiquei falando Ali no Trevinho ali a gente saiu da 290 Pegou para a direita E agora nós vamos pegar para a direita Aqui no supermercado Baclise ali Vou pegar para a direita aqui E... E o... O... O estacionamento aí da empresa aí é mais ou menos ali na frente Galera, eu não sei nem se está funcionando esse negócio aqui Eu vou seguir Não enxergo nada Já estava vermelho Já estava vermelho Eu fui igual Bom... Já foi Não dá para enxergar O sol estava batendo ali E eu achei que não estava funcionando Depois que eu vi que estava Eu acho que eu já fiz esse trajeto aqui galera Não tenho certeza Eu acredito que já tenha feito algum vídeo Como eu já fiz vários vídeos aqui em Uruguaiana Portanto... Se eu fiz me desculpem Mas curtam comigo mais esse vídeo Beleza? Vamos chegando então aí no... No estacionamento aqui onde a gente fica Aqui a gente tem um representante da empresa Onde ele... Ele... A gente entrega a pasta com a documentação Ele visualiza ali Já confere se está tudo certinho E dá a entrada para as aduana E assim que estiver pronta Ele nos entrega a pasta E a gente corre para a aduana brasileira No caso hoje E depois para a aduana argentina Conforme vai ele fazendo as liberações Então a gente está chegando aqui no... Depósito ou estacionamento, né? Estamos chegando... Vamos ver o que esse rapaz aqui vai fazer... Vamos ver o que esse rapaz aqui vai fazer... Estamos que entrar para a direita... Ele não sabe o que vai fazer... Achei que ele ia entrar... Mas não entrou... Mas vai entrar sim... Porque ele não abriu para entrar... E eu já... Aqui é complicadinho entrar daqui galera Tem que alinhar bem a carreta Porque senão ela pega a lateral do... Do prédio aqui... Olha... Pode ver que eu abro bem... Aqui ele pega a placa agora... Essa placa faz umas anotaçõezinhas ali... Aqui na verdade galera... Nada mais é do que um estacionamento... Particular aí, né? Então tem várias empresas que estacionam aqui... E a Grau é uma delas... E aí o representante do transporte de Grau tem escritório aqui dentro... Então ele aproveita e já faz todo o processo aqui mesmo... Então é isso aí galera... Chegando no estacionamento aqui... Espero que tenham gostado do vídeo... Espero que tenham curtido... Vou achar uma vaguinha aqui... Tem... Não... Vamos colocar aqui do lado do outro colega... Da transporte de Grau... Galera... Espero que tenham curtido o vídeo... E é isso aí... Eu desejo a todos um ótimo dia... Uma ótima noite... Que Deus esteja abençoando fortemente o seu dia... É... Ou sua noite, né? E é isso aí... Um abraço a todos... E fui! Tchau, tchau!